Vamos lá, gente! Começamos os nossos alongamentos. Na segunda posição paralela, joelhos alongados, ombligo para dentro, bumbum sempre encaixado. Sobe os dois braços e puxa. Direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito e esquerdo. Fico direito, desce esquerdo, sobe na meia ponta. Quatro, fica cinco, fica seis, fica sete, fica oito. Sobe os dois, desce à frente. Plie, alongou. Plie, alongou. Plie, alongou. Plie, alongou quatro vezes, relaxou lá embaixo. E fica cinco, fica seis, fica sete, fica oito. Plie, alongou, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Subiu os braços, oito, esquerdo, um, direito, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Fica esquerdo, dança o direito, meia ponta. Três, quatro, fica cinco, fica seis, fica sete, ficou oito. Sobe os dois, dois à frente. Três, quatro, meia ponta, meia ponta, meia ponta. Um e dois, quatro vezes. Três e quatro, relaxa. Cinco, seis, sete e oito. Fecha a sexta, desenrola devagar. Um, dois, no plie, três, quatro, cinco, seis, sete. Chega no oito. Subiu, passei com a direita. Dois, abraçou o joelho. Flex ponta. Um e dois, três e quatro. Flex cinco, ponta seis, flex sete. Ponta oito. Levou ao lado, pé bem esticado ao lado, joelho bem esticado na perna de base. Braço esquerdo super alongado e a perna direita, o máximo que você conseguir abrir. Daqui, eu cruzo a perna direita na meia ponta, levo o braço esquerdo e direito lá na diagonal plano mesa. Estende bem o braço, alonga bem a coluna. Vou virar, subo o braço esquerdo, viro de costas, descendo o braço e volto com a perna esquerda à frente. Daqui, escorrega a perna direita. Ponta do pé, joelho, linha do calcanhar, sempre ângulo de 90 graus. Fica aqui um oito, virou, meia ponta na ditaz, joelho direito bem esticado, joelho esquerdo, joelho, sempre na linha do seu calcanhar. Vai subir quatro vezes, quarta paralela. Sobe um, desce dois, sobe três, desce quatro, sobe no cinco, desce no seis, sobe no sete, desceu no oito. Agora vai subir e ficar. Subiu, ficou na quarta posição, tem que encostar o seu peito lá no joelho. E aí, tirou a pontinha do pé atrás, para a direita. Pode deixar encostadinho, vê onde consegue deixar a mão. E fechou a sexta posição, virou de frente, alonga os braços na diagonal, vai subindo alongado. Passa pelo plano mesa, subiu, eleveu, abriu a segunda, alongou, desce devagar. E tudo com a outra perna, passei com a esquerda, puxou o joelho esquerdo e flexa. Ponta, flexa, ponta, flexa, ponta, flexa e ponta. Levou ao lado, estica bem o pé esquerdo, alonga bem o braço direito, alonga o joelho de base. Cruzou o pé esquerdo à frente, fica joelho com joelho, vai os dois braços lá no diagonal plano mesa. Daqui, eu subo o braço direito, vou virar de costas, descendo o braço. Cheguei de frente para a direita à frente, vou escorregar à esquerda. Estica o pé, abre bem o joelho. Daqui, fiquei um oito, eu viro, meia ponta na de trás, joelho bem esticado, joelho direito da frente, na linha do seu calcanhar. 4 vezes sobe 4, sube o 1, desce o 2, sube o 3, desce no 4, sobe no 5, desce no 6, sobe no 7, desce no 8. Sobe e fica, um oito aqui, abraçando a perna, levando o peito lá no joelho. Daqui, tirei pontinha atrás, transfere todo o peso para a da frente. Fechei, sexta, virei de frente, sexta posição e vou andar lá na frente. Afunda bem o peito, alonga as costas, pé inteira no chão, as duas mãos inteiras no chão. Vai subir a perna direita e forçar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Daqui, desceu, esquerda. Volta para o eixo, alonga o braço na diagonal, vai subindo, alongando e eleve. Traz o braço para a primeira posição, fica o tempo que conseguir ficar aqui, primeira. Junta bem os pés, prende bem o glúteo, o bico para dentro, cresce o corpo, empurra o chão, sobe mais alto que conseguir na meia ponta, abre a segunda, alonga a mão, desce devagar. Aí, deu?